Um dos mandados de busca e apreensão é para ser cumprido no apartamento Triplex do Guarujá, no litoral de São Paulo. A gente conversa agora com Gabriel Rodrigues, que tem mais informações. Gabriel, bom dia pra você. Os agentes da Polícia Federal já estiveram aí no prédio? Oi, Salso, bom dia pra você, Roberto e a todos que nos acompanham. Os agentes da Polícia Federal ainda estão no Triplex no Guarujá. Eles chegaram por volta das 6 horas da manhã em carros pretos, sem o logotipo da Polícia Federal e precisaram da ajuda de um chaveiro para abrir a porta do apartamento. O Triplex, que tem 215 metros quadrados e está em nome da construtora OAS, também é alvo de investigação da Operação Lava Jato e do Ministério Público do Estado de São Paulo. Há evidência, segundo os investigadores, de que o ex-presidente Lula tenha recebido dinheiro do esquema da Petrobras por meio da destinação e também da reforma do Triplex, que ficou orçada em R$ 770 mil e foi paga pela OAS. Os advogados do ex-presidente Lula negam que ele tenha qualquer tipo de participação e de que ele seja o dono deste apartamento. Nós voltamos à redação do Fala Brasil.